Eu vou trazer aqui pra vocês um vídeo de polícia, de RP, mano, e só bora. Pra ver como é que eu saio aqui. Não esquece de se inscrever, deixar o like aí pra ajudar o canal e só bora continuar aqui. E já tô com a roupa aqui, deixa eu pintar meu carro aqui de preto. Nossa, nunca reparei as cores dos carros direitos. Nossa, bora. Sim, bora. Deixa eu já puxar o carrão aqui. E doido. Vou lá atrás desse cara. Mata o Pelouque. Bora, rapaz. Desce do veículo e encosta na parede. Encosta no carro. Bora, bora. Vou esperar ele aqui. Antes eu vou... Enquadrar aqui o carro ali. Que isso, velho. O cara já chegou matando. Mas eu ia matar ele também. Ai, miserável, velho. Sim, então. Mata o sexto. Ai, miserável, velho. Mata o sexto. Rapaz. Miserável. Também. Hein, ué? Deixa eu ver se o cara tá atirando, moço. Eu tô... Eu tô ficando com o rabo desse. É, mas pior que minhas balas... Dessas armas tinham acabado. Parece que voltou. Oxe, velho. Jura, acho que tinha acabado tudo. Helicóptero da polícia aqui, né? Ó, esse cara tá... Tá com alguma coisa, velho. A mira dele tá grudando bem. Toma, também. Eu vou ruxar nele, eu descobri. É por causa que... Ele é bom de longe. Deixa eu ruxar nele, então. De dozuna. Galera, eu não recomendo mais bug, velho. Eu não recomendo mais bug pra vocês, porque... Acho que vai ver se não será. Se não, não. Tá com raiva do Senhor. Nossa, mas que miséria que esse cara tem Ih, entrou o Pacífico Mano, que isso, não, que isso, cara, sai do passe Vê, tinha que ter pelo menos um ajudante aqui, né? Não sei, ainda eu tive que fazer sozinho O cara veio vacilar, mano, nem deixa a gente... Deixa eu pegar o nome dele aqui Dá sorte quando estou acostumado com essa roupa aqui Bora, senhor, eu vou pedir que você encosta no veículo aqui Para eu me dar uma revistada, não sei Bora, o costum veículo 2 O costum veículo 2 Mata o menino Quero ver chapo Costumo veículo Vou roubar sua cara É o ajudante aí Que isso Que isso aí Bora rapaz encosta no veículo Bora 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 do Está armado né Deixa eu revistar aqui O que que ele tem Com a pistola Tá com a faca Que que é isso aqui doido Que que é isso aqui rapaz Que que é isso daqui que tá na sua mochila aí rapaz Traficante de drogas é esse cara aqui Bora citar preso Bora citar preso Bora Entra no carro Bora 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 Aí galera jp ajuda demais mano Bora entra no carro doido bora Eita Aí mesmo velho Entra no carro bora Entra no carro bora Tráfico não é permitido aqui Só bora galera pegamos o cara aí né O bicho tá cheio de coisa velho Que que miséria O lá tá até com a arma O lá de fuzil Peraí 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 Bora entra lá pra dentro Bora 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 Cade se pui Bora, chega aí, passou a cela Vem, vem, vem Bora Você pintou o seu lanche aí de preto, parceiro? É, sai daí, deixa eu prender ele aí Bora, 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 bora Então tá de boa aí, não, porra Espera aí, então Fica aí, fica aí Fica lá, fica lá Volta lá, rapaz Volta pra lá Volta pra lá Vai, vai, vai Pra lá Pode sair aí também, deixa ele aí, deixa ele aí Bora, puxa a cela aí, bora lá, bora lá Eu sei que ele vai fugir, mas Pelo menos pra ficar mais original ali Tá tunado no drag 1, pô Que não coletei isso, é polícia, pô Que não coletei Que é isso, cara aí É, pássir, pô Você acredita que o cara ainda tá lá em vez de fugir? Fui 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 Bora lá, pô, bora lá Vai dar ruim mais, bora Tem dois, tem dois Faz um sabor aí Só bora Bora Bora, encosta seu veículo, bora, bora, bora Encosta o veículo Encosta o veículo Encosta o veículo Pode Os pneus, pô Bora, bora 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 Sim, eu vou pedir que você encosta o seu veículo, bora Tá bem no fundo, ele tá bem no fundo Tá bem no fundo Tem tanto, né Outro pneu Outro pneu Outro pneu Outro pneu Quando furar os corte aí, para Puxa uma outra arma Põe uma arma que Não pega bala no nosso carro Bora, senhor Encosta o carro, senhora Bora, bora, bora Polícia pais anda aqui Encosta o veículo Encosta o veículo Encosta o veículo Encosta o veículo Só tem mais um pneu Vai, 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 vai Vai, só um pneu lá Bora Desce do veículo Desce do veículo Bora, bora, bora Fura o pneu, desce Bora, bora, bora Bora, encosta o veículo vamos aprender esse veículo aqui pronto aprendido aprendido o veículo bora bora encosta 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 bora encosta encosta no veículo encosta no veículo bora 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 sai fora aprendi o veículo aqui aprendido põe a roupa de polícia aí pô põe a roupa de polícia põe a roupa de polícia aí ô Luffy põe aí põe a roupa de polícia se você quiser andar com nós põe a roupa de polícia aí põe a roupa de polícia aí põe a roupa de polícia põe a roupa de polícia não por você não tá tá fazendo o treino por isso aqui você precisa de põe a roupa se quiser andar com nós Não, por sério, eu não vi carro Espera aí, vou fingir que vou entrar nesse carro aqui Mete o pé, mete o pé, mete o pé Eu tinha que pelo menos estar com o microfone pra ele pôr a roupa, né? Sim, sim Porque três polícia dá bom, mas quatro não Bora, marca aí Lá, 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 lá Não, 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 não Aceitei, pô Quer que eu vou pegar um, pô? Não, 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 não O AJ, se você estiver vendo esse vídeo aqui, Luffy, é porque nós não buscamos vocês porque nós está de polícia aqui, mano Aí se vocês quisessem andar com nós, tinha que pôr roupa de polícia só Aí foi mal aí Mas tá de boca Só, peraí Lá, ó Volta, 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 volta Por que esse cara está pronto ali? Por que esse cara está pronto ali? Bora, cidadão Desce do carro, encosta aqui, bora, 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 bora Polícia, polícia, polícia Polícia Não tirotei aqui, tirotei aqui Tá que, tipo Bora, rapaz Encosta no veículo Polícia encosta no carro, bora, bora, bora esse cara é de novo virou um tirotei aqui galera o que cara livre bora rapaz pera, pera, bora, entra no veículo, entra no carro bora, bora, bora o cara morreu bora, entra no veículo bora, entra no veículo ali, bora, 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 bora bora, bora, bora foi o novo bora, bora 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 bora